O que é a copia? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso aí. Você sabe? Eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer isso. Espera aí, eu vou botar no ar, vê-se! Eu vou botar no ar, vei, 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 eu vou bot A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL